Está mantida a previsão de liberação das pistas da Avenida Pedro I em BH para a tarde deste sábado. Há uma semana a via foi interditada depois que o viaduto dos Guararapes desabou. Fernanda Pena tem as informações. As duas pistas no sentido centro-bairro terão tráfego normal. Já a pista da direita no sentido bairro-centro permanecerá interditada no trecho que já está isolado pela Defesa Civil e pelos bombeiros. Quem vier do aeroporto de Confins ou da região de Venda Nova, por exemplo, terá que se deslocar para a pista exclusiva do MOVE desde um pouco antes do viaduto Batalha dos Guararapes até a estação em frente ao Parque Lagoa do Nado, onde os veículos de carga e os de passeio retornarão para a pista da direita. Na manhã deste sábado serão testados os equipamentos que darão continuidade aos trabalhos aqui no local. São aqueles com a nova tecnologia que prometem menos ruído e menos poeira no local. Só depois desses testes é que de fato esses equipamentos começarão a ser utilizados. Fernanda Pena para o Jornal da Alterosa.